E aí mulher, pega a visão, pô! E aí, Raldias, manda pra ela! Me fala piranha, quem te dá moral? Que te deixa famosa aí nas redes sociais? Me fala piranha, quem te dá moral? Que te deixa famosa aí nas redes sociais? Caralho, hoje ela vai fuder com os influencer digital Tem parte, tem iPhone, viagem internacional, caralho Hoje ela vai fuder com os influencer digital Tem parte, tem iPhone, viagem internacional, caralho Hoje ela vai fuder com os influencer digital Ela fode, fode, mete, mete com os menores da internet Ela fode, fode, mete, mete com os menores da internet Nós te colocamos na chapa, no final tu nunca esquece Ela fode, fode, mete, mete com os menores da internet Ela fode, fode, mete, mete com os menores da internet Nós te coloca na chapa, no final tu nunca esquece Versão brasileira, já sabe né D.T. Pauli de novo, aí cê gosta né